A Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, através da Secretaria de Obras, tem intensificado os trabalhos na infraestrutura do município. A Prefeitura vem trabalhando na recuperação das estradas vicinais do município. Os trabalhos não param. Podendo observar essas estradas que estão sendo feitas para a população. Estamos fazendo essas duas, já encaminhando para a quadra 35, no mais também fazendo todas as outras estradas. Essa é uma parceria, uma preocupação que o Prefeito Zadidaro vem tendo com o município, fazendo uma bela administração. Já foram recuperadas estradas das quadras 45 Funai, estrada da 45 Assentamento. Estrada da 45 Assentamento, essa estrada aqui que liga talvez a nosso maior povoado, que é a 45 Assentamento, que como não diferente da 45 Funai, foi contemplada totalmente. E estamos em fase de conclusão da Ponte do Povoado Nadir. Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, uma administração de verdade.